Boas pessoal como é que é? Tudo bem? Estou aqui hoje para vos mostrar como instalar o GTA 4 pois muita gente já reparei que muita gente ao fim de instalar o GTA 4 depois não consegue jogá-lo porque dá alguns erros e vou explicar apenas de um modo muito simples o que é que se tem de fazer algumas partes vão ficar cortadas porque eu vou instalar mesmo o jogo para ser o mesmo tudo completo e vou cortar as partes de instalação porque ainda são um bocado demoradas mas pronto, até lá vou dizer o que é que se tem de fazer pronto, como é óbvio em primeiro lugar, abrir neste caso estou com o CD mesmo do jogo, isto aqui aparece-me assim mas pronto, eu sei que é aqui mas não sei que é aquilo mas mesmo que seja a instalação sem ser com CD eu penso que seja igual por isso o setup deve ser o mesmo aqui, eu eu penso que, eu instalo sempre isto apesar que eu penso que o que eu vou instalar depois mais a frente vai-me desinstalar isto mas, convém sempre a instalar isto pelo sim pelo não eu aqui vou só mudar o diretório porque eu não quero que aquilo vai para para a minha partição C, para o meu disco C então vou meter aqui que já tenho aqui um Rockstar Games sim, vou deixar isto assim acho que não acho que não muda nada e vou instalar, penso que este aqui ainda é rápido porque isto é só instalar o Rockstar Games Social Club ou Rockstar Social Club Games não sei penso que isto ainda seja rápido por isso pois isto é rápido por isso não vou cortar nada aqui agora a seguir é que vem mesmo a instalação do jogo em si vou só aqui ver só aqui como é que isto ficou ok, ficou bem pronto, agora já estamos mesmo na instalação do jogo aqui pronto, isto é preciso sempre tudo instalar não é preciso carregar nada aqui para criar contas nem nada de gente como aqui está a dizer se precisar de uma conta que chegue na imagem abaixo não é preciso fazer nada disso eu meto sempre o Tipical a minha recomendação é meter sempre o Tipical porque depois podem faltar algumas coisas e assim por isso convencem-me de meter o Tipical para novamente mudar só o diretório vocês metem onde quiserem como é obvio Next e pronto pronto, eu vou cortar agora aqui porque isto demora sempre pelo menos a mim costuma demorar sempre por volta de meia hora da instalação por isso depois quando isto acabar de instalar vou continuar o vídeo pronto como podem ver já já instalou o GTA 4 agora está a instalar outras cenas como por exemplo agora aqui o DirectX pronto o DirectX já está agora está a instalar mais cenas é mesmo processo completo pronto aqui já está tudo instalado eu como não estou com ligação a net acho que estava a mandar dizer qualquer coisa pronto, aqui está o problema que que eu já encontrei bastante gente a dizer para não saber o que é que fazia a partir daqui porque aquilo que nos está a pedir é uma passe lá dentro vai nos pedir aqui como se fosse o original neste caso apenas para não mesmo que eu não tenho ligação a net mesmo que tivesse ligação a net ia dar ao mesmo porque ia ser indiferente agora, sempre que eu tentar abrir isto o jogo, pronto vai me aparecer a mesma coisa que aquilo que está vendo agora aqui pronto isto ou seja, não vai dar a não ser que tenha mesmo aqui a serial ou seja, o que é que vão fazer vou já abrir aqui a localização do fecheiro pronto tenho aqui o jogo e agora vou substituir pelo crack onde é que eu tinha era aqui isto aqui pronto são os fecheiros que são o mesmo preciso para meter o jogador corretamente isto é o crack vou passar estes dois fecheiros para a pasta onde está instalado o GTA 4 vou substituir pronto só que o crack não dá porque como podem ver vou tentar abrir já está a imagem do crack está a imagem do crack a abrir e vai-me aparecer um erro pronto aparece-me este erro o que é que é preciso fazer é só é duas cenas muito simples é só meter este fecheiro não sei para que é que este fecheiro serve mas do que eu estive a ler e pelo que eu consegui meter a jogar estes fecheiros são precisos é só meter aquele fecheiro o x e se for preciso eu depois passo os fecheiros se alguém precisar x live e instalar uma patch venho aqui instalo a patch e isto pronto vai é mesmo vai ficar a instalar tal hum o que é que eu tenho aqui mais pronto se alguém se alguém quiser se isso não souberem por exemplo há vários modos para o GTA 4 como há para outros tipo para outros jogos eu gosto que é jogos por exemplo tenho aqui acho que isto é o mesmo modo é um modo de look até era engraçado eu lembro que aquilo até era engraçado o nosso boneco transforma-se no look e dá para subir prédios fazer tipo escalada pelos prédios bate-se com as mãos no chão e os carros se reventam todos é assim coisas mais para a diversão não é tanto para o jogo em si é mais para passar o tempo e estar ali tipo na brincadeira se não souberem instalar os mods também podem perguntar que que eu explico como é que se instala os mods ou qualquer enquanto isto a instalar vou também explicar ainda é muito simples mas vou também explicar como é que pronto dentro do jogo na rádio nós podemos meter as nossas próprias músicas como é que nós metemos as nossas próprias músicas dentro do jogo é muito simples vamos abrimos aqui o menu iniciar vamos à nossa pasta pronto isto já está já instalou isto pronto vimos aqui assim pronto vimos aqui a nossa pasta do user vimos aos meus documentos deixe-me só finalizar isto pronto o jogo agora está-me a abrir mas isto não vai dar porque eu estou a gravar com a Atubecatcher e o Atubecatcher não me deixa não não consigo gravar o jogo quando estou com o Atubecatcher não sei porque pronto mas o jogo já está a dar eu a seguir faço um vídeo já a gravar com outro tipo de jogo que eu consigo gravar o que é que vocês têm de fazer para meter as músicas dentro do jogo? as vossas músicas vêm aos meus documentos ao user meus documentos Rockstar Games depois vem a GTA 4 User Music e mete aqui as músicas que vocês querem eu por exemplo vou dar só aqui venho só aqui meter por exemplo as músicas com arquetes podem copiar façam podem copiar vêm aqui podem colar só o mesmo atalho colo o atalho pronto depois é só entrar dentro do jogo e nas opções na rádio fazer lá um complete scan é uma coisa muito rápida é menos de um segundo até aquilo é logo instantâneo a não ser que tenham muitas músicas isto já não sei e pronto basta meter naquela estação que é independente FM se não me engano e as músicas que vocês meteram nesta pasta vão aparecer dentro do jogo quando vocês estão a conduzir um carro com uma moto aquelas músicas estão a dar neste caso eu meti estas meti totalmente alcalhas meti estas músicas e elas dentro do jogo vão passar a dar pronto é tudo espero que tenham ficado a perceber o que é que tenho de fazer apenas para instalar o GTA 4 sem problemas e metê-lo a correr sem problema algum espero que tenha ajudado por isso fiquem bem e metam gosto